Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do OGTV Um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês Pessoal, olha só que interessante que eu achei aqui É pessoal, é só começar a fazer vídeo, é bagunça para cá, bagunça para lá, helicóptero Aqui é um mini jardim suspenso Aqui fica em Vila Velha, em frente a Vida Plan Vida Plan Saúde Mas olha só que legal Como eu falei em alguns vídeos passados Aonde que eu chegar e ver esses lugares assim Ou que saiba grande ou pequeno Vou fazer o vídeo para mostrar para vocês Muito bonito Um monte de pés de samambai Está vendo? Está dando uns frutos Acho que isso é um tipo de samambaia também Muito bonito Embaixo Embaixo Vou mostrar aqui para vocês verem Olha só ali Parece até um cachinho de uvo Esse óleo de TV Muito bonito mesmo Para o lado de cá tem mais Deixa eu voltar aqui um pouco Olha só para vocês verem Muito bonito É um caminhão ligado ali também Numa barulheira danada Painel pequeno Mas bonito Como vocês podem ver Vou pegar para trás aqui Ver se eu consigo mostrar inteiro Um tipo de coqueiro aqui também Mas isso aqui é uma planta Está bom pessoal? Vou mostrar aqui no meio Está cheio de frutinho Mas também Olha cada espinho que tem ali Tem um caminhão ali Numa barulheira danada Obrigado Mas aí pessoal Como eu estava falando Onde eu chegar e ver Essas maravilhas assim Ou que saiba um vídeo pequeno Grande O que der para fazer A gente faz para mostrar para vocês Muito bonito Aqui dentro eu acho que é uma casa de energia A casa de poça que tem aqui dentro Provavelmente Aí colocaram essas plantas aqui fora Para deixar bonito né Olha aí como é que está Muito bonito mesmo Aproveitando Quero mandar um salve Para o meu amigo do canal Raul Salvatore Xande Mota Aliás pessoal Vamos fazer o contrário Esse negócio de mandar um salve Para um e para outros não Vamos fazer o seguinte Então quero mandar um salve Para todos que acompanham Aqui o canal do Ogg TV Quem não for inscrito Eu já peço que se inscreva aí no canal Se gostar do conteúdo né E vamos lá E vamos lá Aí quero mandar um salve para todos Os que são inscritos Os que não são também Os que estão chegando agora Os que vão vir daqui para frente Quero mandar um salve para todos Tá bom pessoal Mostrar mais uma vez de longe Bom pessoal Como vocês viram No vídeo de hoje Foi mostrando aqui O pequeno jardim Do Vida Plan Saúde Tá bom pessoal Encerrando mais esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos I'm gonna play it yeah She's got a body like a Colton She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me She's got a body like a Colton She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me I want that body baby show me Yeah I heard you look good in a sun dress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boys